Chuguei, mano. Olha ali. Ah, parei. Parei, 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 pô. Vai tomar no cú, cara. Puta, que golaço do Del Piero, olha lá, Rony. Del Piero chutindo, chulo certo. Chulo certo, não pega nem a palca. E se Del Piero realmente acerta a chute? É. Pra caralho. Ele acerta a chute? É mais difícil. É mais difícil, mas é o certo. É que falta força de chute pra ele. Mas, nossa, golaço. Como andado depois? Ah, perda esse lixo ali.